Jair e Bolsonaro são duas personas políticas diferentes. Jair é a versão moderada do Bolsonaro que nós conhecemos. Ela foi desenhada pelo Centrão em uma tentativa de conquistar os eleitores indecisos. Porém, o eleitorado que se deixar convencer pelo Jair, automaticamente leva Bolsonaro. Jair representa uma chance inédita para o Centrão, que jamais teve um candidato tão forte desde a volta das eleições diretas para a presidência. Por isso, tamanho investimento em decisões como a emenda constitucional que autorizou Bolsonaro a distribuir cerca de 40 bilhões em programas de assistência social temporários, que terminam dois meses após as eleições. A reportagem de Guilherme Maziero e Rafael Moro Martins conta como o Centrão tenta vender uma versão de Bolsonaro que nunca existiu e cometer um estelionato eleitoral. A estratégia tem a influência de Arthur Lira muito antes de o deputado atingir a presidência da Câmara. Leia no Intercept. O Brasil está presenciando as eleições mais diversas de toda a sua história. Pela primeira vez, os candidatos autodeclarados brancos não são maioria. E as candidaturas de minorias, como os indígenas, batem recordes. Mas segura aquele respiro aliviado que nos bastidores ainda está sobrando desigualdade. Até quinta-feira, dia 8 de setembro, o Tribunal Superior Eleitoral havia contabilizado 2,162 bilhões arrecadados ao todo pelos 10.810 candidatos ao Senado e à Câmara. Essa conta inclui fundos partidário e eleitoral, vaquinhas, autofinanciamento e doações individuais. Dessa soma, quase metade foi para candidaturas de homens brancos. Os primeiros 68 colocados dessa lista abocanharam 189 milhões. Ou seja, 18% do total foi parar nas mãos de 0,62% dos candidatos. Os 10 que mais receberam somam, até agora, 34,1 milhões. Esses dados foram levantados pelo Intercept em parceria com a plataforma 72 Horas. E você pode ver a análise completa deles na reportagem de Ayuri Rebeu. Está lá no nosso site. É só acessar. A segunda entrevista do Papo Reto, a série de entrevistas sobre arte e política aqui do TIB, é com o rapper de Fortaleza, Dom L. Em um papo sobre desmonte das instituições brasileiras, avanço da extrema-direita e o mito da democracia racial, Dom reforça seu papel como, entre aspas, o terror dos bandeirantes. Em seus últimos discos, o rapper cearense se desprende do passado colonial e reconta a história brasileira apresentando um novo futuro, possível e coletivo. Para Dom, arte e política são indissociáveis, especialmente no rap. A sua arte, o que você diz e o que você faz, as suas atitudes são políticas ou têm impacto político, né? Então a questão é você fazer isso com propósito ou não, com consciência disso ou não. O rap, um pouco mais. Mesmo o cara achando que não está falando de política, ele está falando de política. Para conferir o papo completo que o nosso repórter Paulo Vitor Ribeiro teve com Dom L, você já sabe. Vai lá no nosso canal no YouTube. O jornalismo genoflexório só quer arrancar meia-culpa de candidatos. Esse é o título da coluna de Fabiana Moraes dessa semana. Se você não sabe o que é um genoflexório, eu te explico. O genoflexório, também chamado de misericórdia, é um banco com um apoio para as pessoas que se ajoelham, instalado para fornecer um grau de conforto durante o período de oração. Na coluna, Fabiana analisa como, nas entrevistas com políticos, há uma insistência moralista em arrancar declarações de autopenitência, além de uma série de perguntas brancas que não tocam em temas urgentes para a população, como fome e desemprego. Para ler, é só acessar o site do Intercept. Olha só que responsabilidade. Eu fui convidada pela Carla Gimenez, nossa colunista e apresentadora do programa Contra Golpe, para entrevistar Marcos Nobre. Ele é professor de filosofia da Unicamp e presidente do Cebrap, e autor do livro Limites da Democracia, de junho de 2013 ao governo Bolsonaro. Nós conversamos sobre a relação do bolsonarismo com as manifestações de 2013, a atuação da extrema-direita no período eleitoral desse ano, e os possíveis cenários para a oposição. Aqui vai um trechinho. Houve um movimento claro de rejeição do Bolsonaro e esse é o problema dele. O objetivo dele não é simplesmente ganhar uma eleição. A eleição é só um meio para ele tornar o Brasil autoritário. Então, para ele, eleição é um instrumento. A entrevista completa está no canal do Intercept no YouTube. E não esqueçam que o Contra Golpe é transmitido por lá toda quarta-feira, às sete e meia da noite. A nossa newsletter está diferente. Nas eleições, além dos conteúdos exclusivos de sábado e das novidades, análises e bastidores do Intercept que você já conhecia, lançamos dois conteúdos especiais, assinados pela superjornalista Carla Gimenez. Sempre com um olhar fresco, provocativo e crítico, que é a cara do Intercept, claro. Para receber as news da Carla com foco nas eleições de 2022 e saber de todas as novidades por aqui, não perde tempo. Acessa theintercept.com barra Brasil barra newsletter e assina a nossa news. É totalmente gratuita, como tudo que a gente faz. No sábado que vem tem mais Resumo da Semana. Tchau!